Seja muito bem-vindo ao primeiro Agroforte Brasil Forte Senar Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todos os sábados, aqui no Terra Viva, nós vamos levar informação e conhecimento sobre as atividades do setor agropecuário. Vamos apresentar aulas e dicas práticas para você, produtor rural, para você, trabalhador do campo e com uma novidade super interessante. Além de todos os programas estarem disponíveis na internet, nós preparamos um portal com material didático para você completar os estudos. E ao final de cada tema, você poderá fazer uma avaliação para ter o certificado. E a primeira série de aulas que vamos mostrar é sobre boas práticas de produção de alimentos. Vamos conhecer a agroindústria e como monitorar a saúde do trabalhador. Conhecer a agroindústria. Unidade 1. Olá pessoal! A partir de agora, vamos conhecer as boas práticas de fabricação de alimentos. Antes de tudo, é necessário conhecer as áreas da agroindústria. Área de recepção de alimentos. Nesta área, os alimentos são recebidos, sendo verificada a procedência, a quantidade e a qualidade da matéria-prima. Ela também se comunica com o interior da agroindústria, por uma abertura que permita a passagem da matéria-prima com segurança. Aqui também pode ser realizada uma pré-seleção da matéria-prima, descartando-se aquela inadequada para o processamento. Dependendo do tipo da agroindústria, esta área pode conter câmaras frias e até ser uma área aberta. Área de preparo da matéria-prima. Nesta área, a matéria-prima é preparada para ser encaminhada ao processamento, ou seja, para a fabricação dos alimentos. Para tanto, ela deve conter bancadas, pias, equipamentos e utensílios para limpeza e higienização, onde serão removidas substâncias estranhas ou impurezas dos alimentos. Preparando-os para o processamento. Área de processamento. Aqui é o local próprio para o processamento ou transformação dos alimentos. A matéria-prima chega limpa e higienizada e é processada no produto final, com descasque, corte, trituração, despoupamento, cozimento, secagem, pasteurização, congelamento, entre outras atividades, como pré-embalagem. Nesta área, encontram-se bancadas, pias, fogões, fornos, máquinas, equipamentos e utensílios para o processamento e envasamento adequado, dependendo do tipo de alimento produzido. Outras áreas muito importantes e que inspiram cuidados na agroindústria são vestiários e sanitários. Toda agroindústria deve ter vestiários e sanitários, onde os trabalhadores poderão trocar de roupas e uniformes e fazer a sua higiene pessoal. Essas áreas não podem ter contato direto com a área de processamento, devendo haver pelo menos uma ante-sala ou corredor, no qual estarão as portas dos vestiários e sanitários, bem como, caso necessário, pé de luvo e pias com produtos de higiene. Áreas com produtos químicos Neste local, serão armazenados produtos químicos de limpeza e higienização, conservantes, entre outros. Deverá ser sinalizado para evitar a presença de pessoas não autorizadas. Área de estoque de embalagens Aqui, ficam estocadas em prateleiras ou pallets embalagens diversas, utilizadas para acondicionar e proteger os alimentos. Atenção! O fluxo de trabalho na agroindústria deve ser direto, evitando-se o fluxo cruzado em áreas que possam trazer contaminantes para os alimentos. Todos os pisos, paredes, tetos, portas e janelas das áreas da agroindústria, bem como a iluminação e circulação de ar, devem estar em conformidade com a legislação sanitária, respeitando o tipo de alimento produzido. Precaução! Para o bem-estar dos trabalhadores envolvidos no processamento de alimentos, é fundamental que se observe a ergonomia e a disposição de equipamentos, máquinas e utensílios, bem como a iluminação e circulação de ar, em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes. monitorar a saúde do trabalhador. Você sabia que problemas de saúde podem influenciar na fabricação de alimentos? Asegurar que o estado de saúde dos trabalhadores se mantém estável é de grande importância para o desempenho de cada função. A legislação exige que alguns cuidados sejam tomados. Atenção! Não esqueça de registrar as informações dos exames médicos em planilhas de controle da saúde do trabalhador. monitore a saúde de todas as pessoas envolvidas na produção. Não é permitida a manipulação de alimentos por funcionários, inclusive visitantes, com os seguintes sinais e doenças. vômitos, febre, diarreias, infecções gastrointestinais, doenças da boca, resfriados, gripes, viroses, furúnculos, frieiras, cortes. Atenção! O manipulador deverá ficar afastado enquanto persistirem essas condições de saúde. Precaução! Qualquer manipulador que apresente cortes ou lesões deverá protegê-las por uma cobertura à prova d'água, como uma luva de borracha. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com boas práticas de produção de alimentos. É um instante só! O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias. Produzem, preservam e amam o Brasil. Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação está de volta. No nosso programa de estreia, estamos conhecendo mais sobre boas práticas de fabricação de alimentos. Neste segundo bloco, vamos fazer o controle da água. Se prepare e anote tudo aí. Fazer controle da água Unidade 3 Você sabe a origem da água utilizada na linha de produção? A água utilizada para preparar os alimentos deverá ser potável, podendo vir de abastecimento público ou de fonte alternativa. Veja alguns exemplos de fontes alternativas. Tânques, barragens ou açudes, cisternas ou poços e outras fontes de acordo com a sua região. Armazene a água corretamente. A água recebida de abastecimento público ou de fonte alternativa, antes de seu uso, deve ser armazenada em reservatório próprio, com algumas características. Ser de material tóxico e inodoro, resistente aos produtos e processos de higienização, ter capacidade e pressão para limpar e higienizar os ambientes de trabalho. O reservatório próprio deve ter a superfície lisa, resistente e impermeável. Todo reservatório deve conter na parte superior um extravasor, um ladrão, destinado a escoar eventuais excessos de água. Ter facilidade de acesso para inspeção e higienização. Não ter rachaduras, ser mantido tampado, estar em um lugar não propício a inundações. O reservatório deve ser limpo antes de ser instalado. Ser limpo e desinfetado a cada seis meses. Atenção! A utilização de fontes alternativas somente será permitida após a licença de outorga de uso, concedida pelo órgão competente. Trate a água armazenada. A água proveniente de fonte alternativa ou mista deve ser tratada e sua qualidade controlada periodicamente, através de análises laboratoriais conforme legislação vigente. As análises comumente realizadas são Análise microbiológica em laboratório especializado periodicamente. Análise de acidez diariamente. Análise de cloro livre diariamente. Lembrando que essas análises de acidez e cloro deverão ser feitas por funcionários responsáveis pelo controle de qualidade, utilizando utensílios e produtos adequados. Para garantir os padrões de qualidade exigidos, recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2mg por litro, que é o mesmo que 2 partes por milhão. Prepare os produtos para a limpeza do reservatório de água. Antes de limpar o reservatório, alguns cuidados com os produtos de limpeza devem ser tomados. Como? Armazene os produtos químicos conforme instruções dos fabricantes e mantenha longe do alcance de crianças e animais. Utilize somente produtos químicos de procedência confiável, preferencialmente registrados ou notificados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No preparo e uso da solução diluída de água com cloro, utilize os equipamentos de proteção individual, EPIs. Use a quantidade necessária e indicada para o preparo da solução. No preparo da solução de cloro, utilize recipientes plásticos ou de vidro, pois materiais metálicos reagem à ação do cloro. O uso de produtos à base de cloro requer cuidados, pois ele é corrosivo, irritante e pode causar problemas à saúde, caso seja ingerido, inalado ou tenha contato direto com a pele. As tubulações do reservatório devem ser desmontáveis, resistentes à corrosão, dotadas de filtros, feitas de material atóxico, de fácil limpeza e desinfecção. Os procedimentos de manutenção, limpeza e desinfecção de água devem ser estabelecidos, descritos, monitorados e registrados para a consulta. Precaução. Em casos de acidentes com produtos químicos, realize os seguintes procedimentos. Queimadura. Lave abundantemente com água corrente e fria. Nos olhos. Lave abundantemente com água corrente e fria. Inalação. Afaste-se do produto e procure um local arejado. Ingestão. Faça bochechos com água para retirar os resíduos da boca e, em seguida, beba bastante água. Procure uma assistência médica. Limpe o reservatório de água. Feche o registro de entrada de água. Esvazie o reservatório, deixando cerca de 10 a 15 centímetros de água no fundo. Abra todas as torneiras e dê descarga nos vasos sanitários. Esfregue as paredes do reservatório. Remova a água suja de pré-limpeza, retirando todo o líquido e sujidades do reservatório. Atenção. A água suja, depositada no fundo do reservatório, não deverá ser escoada pela tubulação, pois poderá contaminá-la, devendo ser retirada com o auxílio de um balde ou extravasor. O uso de sabão, detergentes ou outros produtos químicos devem ser evitados, pois podem deixar resíduos. Sanitize o reservatório de água. A sanitização é um processo que visa garantir a qualidade da água, com a redução da carga microbiana. Deve ser feita logo após a limpeza do reservatório de água. Deixe entrar água no reservatório. Adicione hipoclorito de sódio à água limpa acumulada no reservatório. Agite bem a água com hipoclorito, formando uma solução. Umideça as paredes do reservatório com a solução. Repita a operação por três vezes, em intervalos de meia hora. Esvazie totalmente o reservatório. Abra o registro de entrada de água e enxague as paredes e o fundo do reservatório, para retirar o excesso de cloro. E, em seguida, feche. Abra o registro de saída para escoamento da água com excesso de cloro. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre boas práticas de fabricação de alimentos. No próximo sábado, vamos continuar com esse tema, destacando como evitar e controlar pragas, e também qual o destino correto dos resíduos. E o Agroforte Brasil Forte Cenário Educação fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. E não deixe de passar no nosso portal e conferir o que preparamos especialmente para você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto